Fala seus Netflix, beleza meus nobres? Eu fiz um vídeo aqui mostrando como criar um sistema bem otimizado ou personalizado do Windows 11. No entanto, eu não tinha feito o que? Criado o pendrive boot e agora eu vou fazer a formatação desse sistema mostrar para você como ficou. Cara, e realmente eu me surpreendi. Claro, estou falando desse vídeo aqui, tá? Que eu fiz aqui no canal, você pode conferir aqui. Adeus Time 11, agora todos podem gerar o Windows 11 23 barra 24 H2 super otimizado. Você assiste esse vídeo aqui, tem um comando, explica todos os pormenores, todos os detalhes para você poder então utilizar e fazer aí na sua casa, caso você queira, entendeu? Outra coisa, esse aqui foi o arquivo, esse aqui ficou o tamanho do arquivo, ficou mais ou menos, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. ó, ficou 5,65 GB. Ou seja, ficou muito menor, em torno de 700, 800 MB do que a versão que eu baixei do site da MS. Então, a gente está fazendo aqui, mostrando para você. Utilizei o Rufus para criar o pendrive boot aqui e vou fazer a instalação. Lembrando que eu escolhi a versão Pro no vídeo lá, tá bom? Então, vou mostrar para você aqui, não a instalação, mas o depois, o pós, para você ver quantos processos ficou e claro que dá para sempre melhorar nesse quesito também. Então, eu fiz utilizando aquela ferramenta que eu mostrei para você, tá? Que inclusive é de código aberto, é muito simples, tá? Veja o vídeo para você poder entender como utilizar essa ferramenta e você mesmo fazer uma versão super mega, hiper top das galáxias do sistema Windows 11. Aí você vai ver aqui agora, depois que eu finalizar aqui então, a formatação. Vou trazer para você todo esse detalhe. Não saia daí seus Netflixos. Pronto galera, a formatação concluída com sucesso. Lembrando que não é necessário você criar uma conta associada ao seu e-mail ou utilizar uma conta associada ao seu e-mail, visto que o script, ele já remove essa possibilidade, assim como também a opção de conexão com a internet para PCs que utilizam a versão Home e Home Single Language. O script faz tudo isso aí e ainda adiciona drive se você precisar. E vai pedir aqui ainda para colocar uma conta local, o que facilita muito nesse caso. Lembre-se, se você quer fazer esse teste, é uma boa opção, porque você mesmo pode fazer essas pequenas retiragens, ou seja, não deixar algumas coisas vindo no sistema para você poder utilizar. Tem que tomar cuidado aqui porque tudo é nocevo e perigoso no YouTube. Então, não posso nem falar outra palavra que eu queria falar aqui então. Vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar acesso para mostrar para você. E quando o sistema ligar, você vai ver quantos processos. Geralmente, geralmente, o Windows 11, ele tem em torno de 160 a 180 processos ativos no sistema, mesmo você não estando feito nada. Mas é claro que isso aí é básico, é normal, porque são muitas coisas trabalhando por trás ali que você não consegue ver. Só que tem algumas coisas que realmente são desnecessárias para muitas pessoas. Então, o que o script fez foi justamente remover, facilitando o uso, a compreensão. O que o script fez foi simplesmente remover e ponto final. Eu vou esperar o processo ser concluído juntamente com vocês aqui. Caso queira ter acesso, no caso aqui, deixa eu mostrar para você rapidamente. Aqui, eu tenho aqui e já fiz, inclusive, o upload. Está aqui. Eu fiz o upload e posso até disponibilizar, caso vocês comentem abaixo que queiram. Eu mesmo, sem nada de aqui, outra coisa, foi eu mesmo, tá bom? Observe o menu iniciar aqui. Sem aquelas treineiras. Eu vou simplesmente abrir o gerenciador de tarefas aqui. Tarefas. Venho aqui em processos e observe o seguinte aqui, ó. 114 processos. Tem muito processo aqui ainda, essa é a verdade. No entanto, olha só o que o script também faz. Se você clicar nesse nesse atalho aqui, ó, o inútil ou inútil, se você quiser ler dessa forma, você volta para o script, o que é interessante, tá? O que é interessante? Daniel, cadê o Microsoft Edge? Cadê o Defender? Não tem nada disso aqui, não. Inclusive, você tem que utilizar um antivírus de terceiro, tipo da Kaspersky ou Pando, o que você achar interessante poder utilizar. Agora, vou fazer o seguinte aqui, preste bem atenção. Deixa o script abrir novamente e vamos fazer mais uma limpeza aqui, que vai deixar o sistema ainda melhor. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa opção de Twix aqui, Desktop. Quando você clica, ele já marca para você fazer várias opções aqui, tá vendo? Eu vou tirar aqui meu webcam rapidamente, para mostrar para vocês aqui os detalhes, ó. Então, eu vou remover isso aqui, display, não quero. Rony Drive, já não tem também, mas vou tirar aqui, PV6, porque eu não vou utilizar. Vou utilizar o PV4 aqui, nessa máquina, calendário, notificação de calendário, enable, mouse seleiro, você pode desabilitar isso aqui, tá? Num log, tem o Bing shares, se você quiser deixar, DarkTenis, se você quiser deixar todo o sistema Dark, fica seu critério também, tá bom? Então, eu vou marcar essas opções aqui, clicar então em, deixa eu ver, RAM Twix. Vou fazer isso aqui agora. Ele vai fazer todo esse procedimento aqui na minha máquina e depois eu vou fazer o que? Eu vou reiniciar o PC e a gente vai ver, ó, já começou a tirar algumas coisas aqui, ó, beleza? Agora, eu vou reiniciar o meu computador e vamos ver quantos processos vai ficar. E a partir daqui, dessa base onde o PC vai reiniciar, aí eu posso dizer se realmente valeu a pena ou não, deixar o sistema bem compactado e muito útil, aquele tanto de trenheira da MS. Vamos ver aqui, depois que o PC reiniciar, não vou nem fazer corte aqui, vou deixar iniciar aqui o sistema normal, só para você ver que eu não estou aqui, ah, inventando algo do tipo. Então, é uma opção que você pode, você mesmo, fazer com o sistema oficial. Eu até mostrei isso no vídeo aqui. Então, o sistema acabou de ligar novamente, você pode usar os seus drives, programas, pediletos e tudo mais. Tranquilo, eu vou então executar o gerenciador de tarefas aqui, aqui na opção aqui, vamos ver, ó, olha só, 72 processos, pode ver a relatividade aqui, ó, 24 segundos, 71 processos, 1, 0, 1%, 0% de utilização de CPU. Ou seja, realmente, nesse ponto aqui, chegamos no sistema bem leve, muito útil. Continua tendo o índice update, continua tendo a loja e outras ferramentas normais. Então, olhando por esse lado aqui agora, e feito tudo que a gente fez, realmente, nesse ponto de vista, talvez seja compensador para PCs que querem ter o máximo, do máximo, do máximo, excelente. No meu ponto de vista, aí aqui eu agora posso instalar os aplicativos aqui, ó, inclusive o próprio script faz isso para você, mas você pode instalar por aqui as ferramentas, tipo o Mozilla ou outros navegadores que você possa utilizar, entendeu? Você pode usar os navegadores, as coisas que você quiser, né? Porque eu removi tudo, até o Edge eu removi, tá? Defender, Unidrive, nem se fala. Então, o antivírus e programas necessários, você vai, a partir de agora, fazer, então, a instalação no seu PC, e colocar o que o tema dá, que tá aqui nas coisas aqui, que tanto de trenheira, Bluetooth Air, que vem com os temas, já era, cara, já era, que só tem mesmo o necessário, que, ao meu ponto de vista, é o necessário que tem que ter mesmo no computador, cara. É o necessário mesmo, é isso aqui que é o, é o principal, é isso aqui, cara. Não tem, assim, ah, não, tem que, tem isso, não tem necessidade, cara, isso aqui é o essencial, é o essencial para o sistema rodar perfeitamente, no meu ponto de vista, perfeitamente bem. Agora aqui, com o navegador, você pode falar o que você quiser, logo em seguida, deixando ele ainda mais top, caso você queira. Então, assim, cara, no meu ponto de vista, você mesmo fazendo, igual eu ensinei no vídeo, é compensador. É, você avaliar os detalhes, os pós, né, e os contras, aí, beleza, você vai lá, ó, não vou fazer aqui, porque eu vi que realmente deu certo, tá aqui, ó, esse aqui é o sistema rodando fluentemente, ah, mas sua máquina é boa, por isso que eu falo, é bom fazer um teste, uma máquina que não seja uma máquina tão poderosa, ok, tá, está no drive de vídeo normal, ó, os updates, as coisas funcionam perfeitamente bem, então, show de bola, deixar aqui a barra transparentezinha, agora ficou mais top ainda, né? Olha só, cara, um tanto que ficou clean o sistema, bem limpinho, poucos processos rodando, ficou show de bola. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe seu like, até no seu próximo vídeo, Grupo Ciro Digital.